É uma lancheira com croquete de batata sem glúten. Tá errado, mas vamos ver, né? Oi, gente, tudo bom? Na lancheira de hoje eu vou fazer um croquete de batata bem prático, inclusive ele sem glúten, então pra quem tá procurando algo parecido... Aí sim, já tem uma carne moída ali. Nós chegamos com croquete de batata, porra, vazio, né? Aí, fudeu. Espero que vocês gostem. Aí, pô, só batata com batata? Pra começar essa receita, a gente vai precisar de batata cozida. Vocês viram aí que eu cortei em pedaços mais ou menos grandes e cozinhei na água mesmo, tá? E o legal é amassar a batata, pra fazer a massa, com ela ainda quente. Porque aí fica muito mais fácil de deixar essa massinha o mais lisa possível, sem uns pedaços maiores de batata que vão ficar meio que sobrando na hora que você for fazer o croquete. Pra cozinhar a batata, eu descasquei, cortei nesses pedaços e deixei cozinhando mais ou menos uns 15 minutos até ela ficar macia quando você for enfiogar. Não deixa muito morto. Aí já tá bom pra mim. Aí, aí, meu irmão, já é dentro. Olha, só você ver que tá cozida é o suficiente. Dá pra assar no forno também com casca e depois só raspar a polpa. Ou dá também pra fazer no micro-ondas, o que você achar mais fácil. Aí, como eu falei, com ela ainda quente, você amassa direitinho. Mas pra acrescentar os outros ingredientes, você precisa deixar esfriar igual eu deixei aí. Porque senão você vai ficar acrescentando amido ou farinha sem parar e nunca vai pegar a textura que você precisa pra fazer o croquete. Amassa ela quente, deixa esperar uns 20 minutinhos e aí você pode acrescentar os outros ingredientes. Como eu cozinhei sem sal, eu botei sal. Eu acho que eu botei um pouco de pimenta do reino, não lembro. E agora eu tô acrescentando amido de milho pra poder mexer bem. Eu comecei com garfo, só que fácil mesmo era fazer com a espátula. Então, rapidinho, passei pra espátula. Pô, moleque, é bizarro. A diversidade de massas, né, que ela faz, né? Ela faz uma quantidade de massa bizarra, assim. Tudo é massinha pra ela. Sempre botando uma massinha pra jogo. E não demora muito, tá, pra pegar a textura que você quer chegar. Então, eu misturo o amido super bem e formo essa massa antes de acrescentar os outros ingredientes, que aí é questão de gosto. Você pode botar o que você quiser. Eu tinha um pouquinho de mussarela processada, então botei quase só uma colher. Depois de queijo, completei com queijo ralado. Mexi muito bem novamente. E aí é criatividade. Você pode botar presunto, bacon. Eu tinha carne moída, que eu fiz na panela com pimenta. Ela só sugere pros outros, né, as coisas muito fodas. Pra ela, ela faz um negócio mais contido, né? É isso que machuca. A criança, se vê esse vídeo, ela vai falar Porra, mãe, mas você sugeriu pros outros, porra, Queijo com presunto, bacon, frango com apiri. E pra mim, você entregou uma carne moída só? Aí machuca, né? Um pouco de pasta de tomate. A minha ideia era fazer uns bolinhos, abrir e rechear com a carne moída. Mas aí eu quis ser mais prática e joguei ela na massa pra fazer os croquetes só, tipo... Aí não é recheio. Se tá incluído na massa, não é recheio. Tá ligado? A verdade tem que ser dita aqui. Ou é massa ou é recheio. Se tá incluído aí nisso aí, não é recheio. Então tem que rechear de outra parada. Com tudo misturado? Então isso é uma alternativa, se você não tiver afim de rechear. Porque é aquele trabalhinho, né? Tipo de fazer coxinha e tal. Você pode simplesmente misturar na massa e enrolar no formato que você quiser pra poder fazer esse croquete. Aí eu passei uns bons minutos misturando, tá? Pra chegar na conclusão que realmente não tinha nenhuma bolsa de amido de milho solta aí dentro. Ou não tinha sal acumulado. Ou não tinha muita carne... Eu comeria assim já. ... em um lugar e sem carne no outro. E a massa até meio que mudou de cor. Porque como eu falei pra vocês, eu fiz essa carne com um pouquinho daquela pasta concentrada de tomate. E aí eu tenho uma misturinha de água com amido de milho. Porque na receita que eu vi, a gente forma, né? Faz os croquetes, modela. E depois mergulha nessa mistura pra na hora de fritar... Dá o croque. ... fazer no forno ou no air fryer, ele ficar mais crocante por fora. E como até hoje eu não testei de novo, né? Sem fazer essa misturinha de amido, eu não sei se é realmente necessário. É melhor tá aquela lambiscada de ovo. Tá ligado? Vocês que me contem. Vocês têm mais experiência com croquete. Eu tô pegando a medida de uma colher de sopa, tá? Pra fazer cada um. Tô enrolando como se fosse um brigadeiro grande. Depois eu só passo assim na lateral da mão pra fazer esse formatinho. Do croquete. Mas você pode fazer no formato que você quiser. Esse é o formato tradicional do croquete. Esse daí, tanto faz. Essa massa que eu fiz com mais ou menos meio quilo da batata já cozida e meia xícara de amido. Como que parece uma batata velha, né? Não parece aquela de batatinha calabresa? ...do de milho me rendeu essa quantidade de 15 croquetes. Lembrando que a medida que eu usei foi de uma colher de sopa pra cada um mais ou menos. Depois de todos modeladinhos, a gente tem que mergulhar rapidamente nessa mistura de amido de milho que eu falei, tá? E ela não gruda nem nada. Então eu fui mergulhando, fui botando de volta no papel manteiga e é o seguinte. Eu repeti essa receita algumas vezes. Eu tanto fiz no air fryer quanto fritei. E eu acho que fritar foi muito assim... Não foi prático, entendeu? Por mais que a gente ache melhor, mais gostoso as coisas fritas, pelo menos na minha opinião é assim, eu achei fazer no air fryer muito mais prático. Talvez fosse legal congelar... Sempre bom, sempre é mais prático fazer no air fryer, né? Esse croquete antes de fritar. E sempre vai ser mais gostoso frito no óleo, né? Só que o óleo tem todas as suas particularidades ruins, né? Tá no óleo mesmo, mas eu achei que precisava usar muito óleo, porque se por acaso se encostar no fundo da panela, se você usar pouco óleo, vira uma bagunça, porque a película que esse amido de milho faz gruda no fundo da panela. Então eu achei meio caótico. No air fryer foram 10 minutos a 180 graus e no final fica assim, não fica tão bonito... Não fica tão croquete, né? Fica a versão frita, fica meio murcho, mas fica super gostoso. Faltou um recheio aí, cara. Um negocinho até de catupiry salvava isso aí. Ficou um negócio meio fim de festa, né? Eu consigo gravar vídeo com as crianças aqui e a Rosa normalmente fica do meu lado. Vocês viram que eu tive que negociar porque ela realmente quis comer todos e eu tinha que montar uma lancheira. Eu fiz bem mais do que isso, né? Só queria mostrar, mas enfim... A mãozinha, a mãozinha. Sorte que... Muito fofo. Eu já tinha separado as outras crianças, mas vamos à montagem da lancheira. Bora, vamos lá. Essa daí é pro Bento, mas como eu já falei antes, todas são iguais. Tô colocando esse papel toalha aí. Vai colocar três, quer ver? Ai, que maldade, velho. Porque onde eu vou apoiar os croquetes, embaixo vai um gelo. Aí pra não deixar gelado o croquete... Legal, quatro. Tá bom. Dá pra colocar mais ali, mais quatro pra cima, né? Eu tinha esperança de que fosse ajudar e aparentemente ajudou. Como fruto, eu tô enchendo de uva e morango, até porque são dois lanches... Não sou um iogurte. E nesse potinho eu tô botando kefir, esse daí sabor mechilo, que é uma coisa que eles têm gostado bastante de comer e é fácil de mandar pra escola. A lancheira no final ficou assim. E como eu já... Ah, ficou maneiro. Tem que botar um molhinho aí, um ketchup. Um ketchupzinho cai bem aí, não cai não? Vocês são haters do ketchup, né? Um ketchupzinho cai legal. Aí um molhinho de alho. Um molhinho de alho? Porra, ia ficar fenomenal. Já mostrei antes, esse modelinho de lancheira tem um gelo que vai acoplado dentro do pote. Caralho, isso aí deve custar pra base de mil reais essa lancheira. O que facilita muito, então só fecho aí e coloco na sacola mesmo. Doideira, a lancheira é doideira, filho. Onde eu mando o lanche, onde eu coloco o pote da lancheira. Pra criança alho, não? Criança não pode comer alho? Tem que lembrar que isso é pra criança. Pô, irmãozão, molhinho de alho, pô. Criança tem que saber desde cedo o que é bom, cara. Com uma colher pra ele poder comer o kefir. E agora vamos ver essa lancheira um sucesso. Vitória. Eu tonei uma comida e voltaram os garfinhos, colheres, potinhos e tal e a barrinha de gelo também embaixo. Eu espero... Porra, e o moleque brincou de comer, hein? Vocês tenham gostado do vídeo lembrando que modelo de pote, de lancheira, receita... Pô, essa lancheira é ninja demais, moleque. Caralho, olha isso. O bagulho vem com gelo acoplado, a porra toda. Os ingredientes estão aqui embaixo. Todos os preparos, né? É. Pô, Thalita, falta um dia. Cara, tem que ter um dia. Pô, tem que ser no 1º de abril. Thalita, eu não sei se você viu meu vídeo. No 1º de abril, você tem que fazer uma lancheira pesada pra molecada. Um hambúrguer, uma pizza, um... Porra, tá ligado? Um todinho. Um bagulho tipo... Pô, só uma vez só, pô. O problema é que quando você joga uma vez só pra criança, ela pode pedir toda hora, né, velho? Tá ligado o que eu tô falando?